Essa eu adoro, menino! A lua quando brilha eu falo de amor E no gingado desse choque eu sinto teu calor Na noite acordado eu sonho com você No sol ligado, fico perturbado Sem ter o que fazer Olha que eu tento sair dessa rotina Não quero não, colo de mamãe Só quero colo de menino E pouco a pouco conquistar meu coração E tento sair dessa rotina Olha, não quero não, colo de mamãe Só quero colo de menino E pouco a pouco conquistar meu coração Outro dia a gente se vê Vou pro lugar que lembre do sertão E canto choque pra te convencer Pra te mostrar que o forró é bom Amar até, hein? Até quando Deus quiser Amar até, amar até Até quando Deus quiser Eu vou amar até, amar até Até quando Deus quiser Amar até, amar até Até quando Deus quiser Até quando Deus quiser Olha que a lua quando o brilho Eu falo de amor Eu não desço e choro Eu sinto teu calor Malica no dia acordado Sonho com você Ei, 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 ei Tô só ligado Fico perto Que? Que? Olha que tento sair dessa rotina Olha, não quero não Colo de mamãe Só quero colo de menino E pouco a pouco conquistar seu coração Olha que eu tento sair dessa rotina Eu não quero não É colo de mamãe Só quero colo de menino Seu coração No outro dia a gente se vê Vou pro lugar que lembre do sertão Só pra te convencer Vou te mostrar como viver É bom Amar até Até quando Vale que amar até Amar até Até quando Deus quiser Eu vou amar até Um brinde Um brinde aí, ó Olha a cama Aqui é água Já já nós mudamos Chama!